Olá, bom dia! Vamos aqui para uma palavra do Senhor que está em Salmos 17, versículo 8. Guarda-me como a menina dos olhos, esconda-me na sombra das tuas asas. Como é bom dizer segurança, né? Como é bom saber que Deus não guarda. Sabemos que Ele guarda como a menina dos olhos. O que é menina dos olhos? É assim, quando a gente pisca, né? Por qualquer chujeira, qualquer coisa. O Senhor tem guardado desse jeito a gente, no piscar dos olhos. Ele tem guardado a nós, a cada um, em cada momento. Nos livrando, nos guiando e nos protegendo. Que essa semana, você saiba que você não está só. Que por tudo que você faça, Deus é contigo e tem que cuidar de você, de mim e da sua família, de todas as suas coisas. Creia que Ele é possível para te ajudar. Mesmo que você não sinta, mesmo que você não saiba. Mas Deus está contigo e está dizendo que Ele guarda a ti na sombra das asas deles. Já viu galinha cuidando de pintinho? Ela guarda os pintinhos dela debaixo das asas delas. Quando ela sente perigo, ela começa a chamar. É assim Deus conosco. Ele guarda nós debaixo das sombras das asas deles. Que Deus te abençoe e que você tenha uma semana maravilhosa. Em nome de Jesus.